Vamos ver o que é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Vamos lá? Nominal. Vamos lá, gente, olha só. Tenho a necessidade de que você me ajude. Vamos ver o que é uma completiva nominal? A oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, sem dúvida que essa parte que está destacada, que seria de que você me ajude, ela é o complemento nominal da oração principal. E você pergunta, mas por que eu tenho complemento nominal da oração principal ali? Ele vem destacado, ele se pergunta, classifique a oração em destaque. Se falou com você, classifique a oração em destaque, você vai olhar para que não está em destaque. Vamos ficar de olho? Bom, necessidade é nome. Por que é nome? Porque você tem um A ali. O A é artigo. Artigo determina o quê? Substantiva. Substantiva é a palavra que dá nome. Você vê a diferença, né? Olha só. Lembra-te de que és pobre. Quem se lembra, se lembra de alguma coisa. Agora, quem tem necessidade, tem necessidade de alguma coisa. Nesse caso aqui, você tem. Tenho a necessidade que você me ajude. Quer dizer que eu tenho oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Não, porque essa oração que está destacada, né? Eu vou destacar aqui. Ela tem o valor de complemento da oração principal. O valor dela é isso. Você tem um complemento nominal. Por que que é nominal? Por quê? Lembra-te de que és pobre. Isso aqui é um complemento verbal. Está completando o verbo. Agora, necessidade é nome. Por que que é nome? Isso aqui é artigo. Artigo trabalha na ideia do substantivo abstrato nessas construções aqui. Está certo? Beleza. Quer dizer que essa expressão aqui, se estivesse lá marcada e perguntada, é classifique a oração em destaque. Você ia olhar para necessidade. Necessidade é nome. Nome mais preposição complemento nominal.